Como está? Será que vale a pena mesmo usar probiótico? Ou é uma modinha de internet? Qual usar? Uma pergunta que tem efeito os seguidores de forma recorrente. Por quanto tempo utilizar? Eu sou o doutor Fernando Lemos, sou coloproctologista, criador do canal Planeta Intestino e já te convido a seguir o canal. Se você não é seguidor, é um prazer ter você conosco, nossa família Planeta Intestino. Pessoal, na verdade, eu fico um pouco triste porque essa dúvida não poderia ainda existir. Probióticos, já vou responder inicialmente, todos deveriam já estar utilizando. Na verdade, o que são probióticos, para resumir, porque o vídeo não é especificamente para conceitos, é uma coisa um pouco mais prática. Probióticos são bactérias boas, bactérias amigas, bactérias protetoras, que nós ingerimos diretamente para proteger a nossa microbiota ou nossa flora intestinal. Você sabe que nós temos um planeta que vive dentro de nós, por isso que o nome do canal Planeta Intestino, que nos protege. E hoje em dia nunca se imaginou que uma frase de Hipócrates, que era o pai da medicina, mais ou menos 380 anos antes de Cristo, que dizia que todas as doenças começam no intestino. Ele falou isso e sem ter muito conhecimento, sem ter exames, e ele está profetizando algo que hoje em dia estão descobrindo. Nunca imaginou-se que problemas de doenças autoimune, doenças dermatológicas, problemas psiquiátricos, problemas de doenças articulares poderiam ter relação com o intestino. E na verdade, cada vez mais o que está sendo mostrado é que é verdade. Então, nós temos que preservar muito a nossa microbiota intestinal, as nossas bactérias boas. Obviamente, não é só bactérias que tem. Tem fungos, tem vírus, tem protozoários, tem parasitas, mas o maior número desse contingente de 10 a 15 trilhões de micro-organismos que vivem dentro de você são bactérias, porque nós chamamos mais de bactérias. E na verdade, existe diariamente uma luta constante entre as bactérias boas e as ruins. E geralmente eu digo para vocês, de forma infelizmente, que geralmente as bactérias ruins estão altas e as boas estão baixas. E isso nós chamamos de desbiose. E mudanças de hábitos e uso de probióticos fazem com que você altere completamente essa relação. E nós temos que lutar com todas as nossas forças para manter as nossas bactérias boas e elevadas. Mas por que isso? Porque o equilíbrio do teu corpo depende dessas boas bactérias. Olha só, quem tem uma quantidade boa de bactérias que nos ajudam, favoráveis ou reposição de probióticos, O que os estudos têm mostrado há muitos e muitos anos? Que você consegue diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse, da ansiedade. E pessoas conseguem aumentar o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, que é o que nos dá estímulo, disposição para trabalhar e criatividade. Só por isso seria uma grande coisa. Mas também está totalmente relacionado com energia. Imagina só, 12 a 15% da energia do teu dia a dia. Deve-se à digestão de carboidratos complexos que o estômago, o suco gástrico, pancreático, suco biliar, não conseguem digerir. Aí precisa de bactérias boas para poder digerir e liberar o ATP, que é a adenosina trifosfato, que é o que causa a nossa produção de energia, que é a energia propriamente dita. Então existem muitas pessoas cansadas e desanimadas porque a tua microbiota intestinal está dente. Prevenção de câncer, na minha área do intestino. Os estudos mostraram que quem faz reposição de probióticos, o pólipo, que é o precursor do câncer do intestino, e quase todas as pessoas terão com o passar dos anos, eles sofrem um processo chamado displasia, de baixo grau até o alto grau, até chegar no adenocarcinoma. E a reposição de probióticos, eles são importantes para evitar essa progressão, porque o probiótico, ou a microbiota sadia, ela age no DNA do pólipo, evitando essa progressão para o câncer. Facilita a produção de vitaminas do complexo B, que você sabe quão importante é tanto a musculatura como o nosso sistema nervoso central. Importantíssima a produção de vitamina K, que é importante quando você se machuca, se corta alguma cirurgia, para a parte da coagulação. Como você sabe, 70% dos nossos anticorpos, do nosso sistema imunológico, estão no intestino, nas células intestinais. Então, para você evitar ter infecções recorrentes, respiratórias, urinárias, de pele, o contato que nós temos com pessoas do dia a dia, isso aí tudo propicia e facilita, nós temos processos infecciosos, então tem que estar com a sua microbiota sadia. Então você tem que repor probióticos. 90% da serotonina do corpo é produzida no intestino, por mais que estejam pessoas dizendo, ah, mas não é a mesma serotonina. Elas são sinérgicas, a serotonina do sistema nervoso central com a serotonina do nosso intestino. Nosso intestino tem sim relação da produção do triptofano, que é o precursor principal da serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar. Eu já tenho visto muito psiquiatras aqui no Brasil, e na Europa já faz bastante tempo, que eles vão tratar pacientes depressivos, ou com ansiedade generalizada, eles dão um tratamento específico, orientam a atividade física, porém também repõem sempre probióticos. Eu poderia ficar aqui citando muitos outros benefícios, mas para não ficar o vídeo muito longo, eu quero dizer, você tem que repor probióticos. Porque realmente, muitos hábitos fazem com que as bactérias ruins cresçam e causem a desbiose que vai te levar a uma série de doenças. Por exemplo, consumo de açúcar, isso que vocês me conhecem, que eu não sou radical, uso de corantes, embutidos, linguiça, salame, mortadela, peito de peru, gordura trans, que tem na maioria dos sorvetes, bolachinhas recheadas, salgadinhos, gorduras vegetais quando são esquentadas e fritas, porque a gordura vegetal, ela assim, quando você olha, ela não tem problema com ela, ela é esquentada, ninguém consome gordura vegetal sem esquentar, sem utilizar para a fritura, por isso que eu não sou favorável da gordura vegetal. Você não lava as mãos como deveria, você não utiliza remédio para vermes uma ou duas vezes no ano, você não tem uma atividade física tão regular, são tudo coisas que fazem a nossa microbiota intestinal ficar doente. Mas mesmo que você tenha todos esses hábitos, eu sou favorável sim de utilizar probióticos. Eu utilizo há mais de 12 anos. Por quanto tempo usar? Por tempo indefinido. E eu sei que vocês querem muito uma resposta, qual o probiótico utilizar, talvez seja uma das maiores perguntas que me fazem. Eu quero dizer para vocês algo, talvez alguns ficam tristes, porque acham que eu deveria responder, você tem que ir em um proctologista para organizar. Existem muitos tipos de cepas. Eu poderia ficar citando aqui vários tipos, mas não é tão simplista assim, como eu tenho visto muitas receitas de vários profissionais da área da saúde, entre médicos, nutricionistas, enfermeiros, misturando um monte de cepas e colocando um bilhão, dois bilhões, três bilhões. Não é tão simples assim, pessoal. Existem probióticos ótimos, mas depende da tua deficiência, vamos chamar assim. Se você tem um intestino preso, é um tipo de probiótico, entendeu? Por exemplo, o 20B, o MultiB. Eu gosto muito deles para quem tem intestino preso. Mas e para quem tem intestino mais solto? Aí você tem que utilizar algum probiótico que tenha algum tipo de cepa específica. Por exemplo, bifilac geflora, bioGG, enterogermina, bioviscerin. Estou citando apenas alguns exemplos, ainda mais que eu não tenho vínculo com um laboratório. Estou citando. Ah, o meu intestino é muito bom. Eu gosto muito do biota 25. Gosto muito do bio 5. Estou citando apenas alguns exemplos para vocês aqui. Entenderam? Então, é uma ciência a prescrição. Eu tenho ansiedade, depressão. Gosto muito do probianas ou do probite. Gosto muito. Está entendendo? Dor abdominal, você pode utilizar o bifilac SI. Então, é uma ciência. Mas eu tenho incentivo a você utilizar por tempo indefinido e vai melhorar muito os seus outros problemas que são extraintestinais. Então, use. Eu não posso esquecer de dizer que eu tenho uma página no Instagram que traga um conteúdo diferente do que eu trago aqui no YouTube. Lá é dr.fernando underline, que é o letracinho baixo junto à linha. Lemos. dr.fernando underline, lemos. Tem que ter o selinho azul para mostrar que o canal é verificado porque existem, infelizmente, muitas páginas fakes do Dr. Fernando Lemos. Compartilhe esse vídeo. Ele vai fazer diferença na vida de alguém. Abraço a todos e fiquem com Deus!